Olá pessoal, que Deus abençoe. Estou aqui para falar mais uma relação de candidatos encaminhados. Encaminhados pelos nossos voluntários aqui da Comunidade Católica Gerando Vidas. Encaminhados para fazer a entrevista. Os nomes que eu falar aqui agora, deixa eu abrir até aqui a página, eles estarão recebendo o encaminhamento agora, nesse momento. Então fique atento aí para que você que tiver o nome aqui falado, não perca essa oportunidade. Já está tão difícil. Então que você consiga, através dessa entrevista, a sua tão necessitada oportunidade para trabalho. Pronto, estou localizando aqui. Então vamos lá pessoal, preste atenção aí por favor. Deixa eu só clicar aqui. Lá vai. Relação dos candidatos encaminhados. Leandro Viana da Silva, Vinícius Barros Viana, Cristiano Silveira das Dores, Osmar da Silva Gomes, Leandro da Silva Barbosa, Virgílio dos Santos Nogueira, Rodeque Macedo de Jesus, Carlos Alberto de Almeida, Rafael dos Santos Marques Bonfim, Matheus Teixeira de Souza, Anderson Marques Correia, Alex Adriano Suzano, Patrick Robson Santana da Silva, Sandino Gomes de Lira Filho, Gerson Ferreira de Souza, André Luiz Araújo de Paula, Tiago Francisco de Araújo Bonfim, Alex de Santana Menezes, Sérgio Luiz da Silva de Freitas, Eduardo Cedro dos Santos, Alex Suárez da Costa, peraí, deixa eu só virar a página aqui, pessoal, só um instante, peraí, Pedro Apolinário do Nascimento, Rogério Luiz Caetano Santos, Bruno Vitor Batista, Júlio César da Conceição Araújo, José Ricardo Figueira Lima, Carlos Eduardo de Carvalho, Dener Silva de Lima, Marcelo Luiz de Oliveira, Bruno Santos da Silva, Leandro Souza da Silva, Carlos Borges Alencar, André Vitor Ramos dos Santos, Moisés Felipe Azevedo dos Santos, Nilson Santos Júnior, Tiago Alexandre Pavuna, Rafael de Oliveira Damaceno Souza, Tiago Felipe da Silva, Leandro da Costa Batista, Kellington do Couto César, Everton Gonçalves Miranda, Marcos Rolfino Gonçalves, Márcio Alfredo Alvarez José, Jorge Daniel Rezende Lopes, Ricardo dos Santos Lima, Fábio da Silva Vargas, Gabriel Rubinato de Oliveira, Alexandre dos Santos de Sá, Alexandre dos Santos de Sá, Matheus dos Santos, Leandro do Nascimento Duarte, Diego Nunes da Silva, Alexandre Castro Alves, Richelli Antônio Miranda Serra, Tadeu Marcos Alves, Adriano Sescon, Adelson Rodrigues Oliveira, Bruno dos Santos Batista, Edson Luiz Gomes da Silva, Alexandre do Nascimento Duarte, Alexandre do Nascimento Duarte, Alexandre do Nascimento Duarte, Luiz Carlos Veloso de Oliveira, Osmar Lopes Teixeira, Valdeci Souza da Silva Jr., Mauro Sebastião Passos Alves, Diego Rafael Martins Rosa, Leandro Rodrigues Azeredo, Robson Gomes da Silva, Elenilton Falcão Tome, Kelly Cristina Reis da Silva, José Cláudio Alves, Celso de Castro Bandeira, Ana Caroline Padro Pontes de Lima, Felipe da Silva Lammy, Sérgio Luiz Gonçalves da Silva, Michael Ferreira dos Santos, Ubiratã Marcelo dos Santos Adolfo, Ailton da Silva Cristo, Angélica Cristina Batista da Silva, Jonathan de Souza Nascimento, Roberto Júlio da Silva Conceição, Edmilson, Edmilson de Santana, Leonardo Marcelino da Silva, Cosme Henrique de Oliveira Gama, José Fernando Farias Couto, Denilson José da Silva, Paulo Ricardo Ribeiro de Souza, Alexander Lemos da Cunha, Patrick Rezende da Silva, Diogo Calisto da Silva, Tiago do Rosário da Silva, Elisângela Maria Cardoso da Silva, Robson Cristiano dos Santos, Samuel dos Santos Vieira, Bruno da Conceição Silva, Douglas da Conceição Soares, Samuel dos Santos Vieira, Rafael de Souza Garcia, Ricardo Laranjeiras da Silva, Gilberto Alves da Silva, Maurício Turazzi Barreto, Clério Ferreira, Flávio Fortunato da Silva, Edson Soares, Deverton Silva do Nascimento, Marcelo Ferreira Lima, Adriano Teixeira Conrado, Carlos Henrique Mouzinho Prado, Moacir Ferreira da Conceição Júnior, Tamires dos Santos Ferreira, Lucas Mesquita Costa da Silva, Paulo Henrique de Medeiro Ramos, Walter Silva Ramírez da Silva, Antônio Flávio da Silva, Eduardo de Oliveira Rocha, Micael Andrade Pantoja, Caio Marcelo Paiva Ribeiro, Jéssica Regina Silva do Nascimento, Marlide Oliveira, Raíde Andrade Bandeira, Pinagé Ferreira, Antônio Daniel Neto, Mary Jane Ferreira dos Santos, Márcio Fagundi Vieira, Ricardo Teixeira Nunes, Ítalo Souza Pérez, e Valdeir dos Santos Pereira, essa relação foi grande, graças a Deus, a próxima também será, pessoal, até a próxima relação, que Deus o abençoe, o nome que eu falei agora, vai lá ver o encaminhamento, está lá todas as informações de endereço, data, amanhã, a entrevista é amanhã, dá uma olhada lá agora, ou na caixa de entrada, ou na caixa de spam, que Deus o abençoe.